Eu vim pra São Paulo, tinha um pedal de voz. Até aí você veio pra gravar as prévias do disco, já? Isso, eu vim pra São Paulo pra gravar o disco. Já tinha algumas músicas e tal, e tinha essa oportunidade que é o meu amigo, né, Michel e tal, que tá envolvido no cenário da parada e entende do som e vai me ajudar. E aí eu comecei cedo na música, automaticamente fiz o que, larguei a escola, né, tudo bagunça. Aí eu venho pra São Paulo, vendi um pedal de voz que eu tinha, comprei só a passagem de ida. Aí o primeiro mês eu fiquei na casa de um tio meu, os primeiros momentos, né, mora aqui na ZL, Itaquera. E eu saía pra ajudar meu tio, ele tinha escritório e tal, ia colar lambi-lambi no esporte de madrugada, madrugada, guayanase, não sei o quê, tá ligado? Ô louco, você fazia esse corre. Fazia esse corre com ele, meu tio correria. Enquanto isso, esperando, né, Michel e tal, o momento certo. Aí vim, as paradas foram acontecendo, velho. E aí pra apagar o estúdio, o trampo do Pastor Osés, que o Michel produziu, mas era tudo lá no estúdio do Pastor Osés e ele operava a máquina e tal. Eu ia pra essa agenda do Pastor Osés pra tocar guitarra, pra fazer a permuta do CD, tá ligado? Ah, entendeu, entendeu. E aí as coisas foram acontecendo, velho. Michel, assim, Michel é um cara muito generoso, né? Então tinha muita gente que devia favor pra ele. Então ele foi chamando a galera pra gravar. Ele agrupou nessas pessoas. É, ele mesmo gravou baixo, no CD, baixo de bateria. Foi o cara que, assim, se não fosse Michel, mano. E qual foi o disco que... Foi o primeiro álbum que foi lançado pela MK Music, simples. Foi lançado em 2018. Esse corre aconteceu em 2016, que eu vim pra São Paulo. Você ficou dois anos trampando no disco? Não. A gente gravou o disco em 2016. O disco ficou pronto. Quanto tempo? Ah, foi um processo também bem de paciência. Porque, né, eu fui muito paciente, velho. E não foi uma coisa que veio de mim. Foi um negócio do céu mesmo. Nem eu sei explicar.